Olá pessoal, bem-vindo ao canal Dela Cidade. Estou passando aqui hoje para falar de um assunto muito importante e que merece toda a publicidade do mundo, tendo em vista que no mínimo 99% das pessoas não sabem que já existem tecnologias, ou seja, existem eletrodomésticos que economizam até 90% se comparados com as soluções tradicionais. Está aqui nas minhas mãos uma dessas tecnologias que é baseada no princípio da ressonância ou da energia infinita e que funciona pela captação da energia sem fio que Nikola Tesla denominou de energia escalar. E Kep chamou em seu livro Nova Física da Metafísica Desinvestida de Energia Essencial ou Energia Divina. Pessoal, a energia escalar ou energia infinita ou energia não linear, ela foi considerada como sendo um dos maiores segredos de Nikola Tesla. Como já falei, não é novidade. Albert Einstein já estudou sobre isso, Maxwell já estudou sobre isso, mas foi Nikola Tesla que fez os primeiros experimentos com esse tipo de energia, que é difícil de ser comprovada em medida, mas que realmente faz sentido hoje. Já existe esse motor no Brasil, para ser vendido no Brasil, que usa esse princípio. É um princípio complexo para ser explicado, mas o que interessa aqui para o nosso público, que é o público do Canal da Cidade, é saber que esse motor possibilita uma economia de energia de até 90% se comparado com as soluções tradicionais, que é baseada em motores de corrente alternada, motores de corrente contínua ou motores universais que misturam essas duas características construtivas que a gente acabou de falar. Só que esse motor aqui, ele não usa nenhuma dessas tecnologias. Ele se baseia na corrente ressonante. Pessoal, a energia escalar tem vários nomes. Ela também é conhecida como energia infinita, energia sem fio, energia não linear, mas para o público do Canal da Cidade, é interessante saber que esse motor baseado nessa tecnologia já existe para vender no Brasil. É uma tecnologia que foi patenteada, já já a gente vai dar detalhes sobre isso. E esse cara aqui, ele economiza até 90% de energia se comparado com motores convencionais. Só para vocês terem uma ideia, uma indústria clássica, ela consome 80% da sua conta de luz apenas com motores, ou seja, o sistema motriz de uma indústria clássica, ela é responsável por 80% da conta de energia elétrica. E a gente está falando aqui de contas de 200, 300, 1 milhão de reais. Pessoal, agora a gente vai fazer uma demonstração simples que comprova que esse simples motor também é um gerador. A gente acoprou aqui uma furadeira no eixo desse ventilador e quando a gente girar aqui, ele vai gerar corrente alternada. Vamos ver então? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas 92 volts de corrente alternada a gente está gerando aqui agora. Pessoal, a gente acabou de demonstrar que o nosso pequeno motor de ventilador também é um gerador. Ele gera DDP, ele gera uma tensão de até 95 volts a partir da rotação dessa furadeira. Provavelmente, uma rotação maior geraria uma tensão maior. Mas a gente quer saber agora se essa tensão é flutuante ou ela realmente consegue tocar uma carga. E para demonstrar isso, a gente vai ligar esse refletor aqui, esse refletor aqui de 20 watts, um refletor LED. Vamos ligar e ver se esse cara tem condições de acender esse refletor de 20 watts. Conforme a gente pode ter percebido, o nosso motor, ele também é gerador. E esse ventilador, ele tem uma corrente nominal de 300 miliamperes, o que dá aproximadamente 40 watts em 220. Então, em tese, ele tocaria pelo menos dois caras como esse aqui. Vamos ver então se vai dar certo isso. Perfeito. Acendeu o nosso LED. Agora eu vou acelerar mais aqui a furadeira para ver o que acontece. Muito legal, muito interessante realmente esse experimento. A gente acabou de demonstrar aqui que o nosso motor é um gerador e o nosso gerador também é um motor. E daí a eficiência energética desse produto, que comprova a tese da energia escalar, da energia infinita e da energia não linear. Aqui na minha mão direita, eu tenho o rotor, que tem imã permanente e esse cara aqui pertence ao nosso motor de corrente ressonante, o cap motor. E aqui na minha mão esquerda, eu tenho um rotor convencional, chamado rotor tipo gaiola de esquilo, porque ele se parece com uma gaiola de esquilo. Observe que ele tem, ele é maior, tem um diâmetro maior, provavelmente em função desse diâmetro ele deve ter mais torque, porque o diâmetro do rotor está diretamente relacionado ao torque, que é uma força que tende a girar objetos. É uma grandeza vitorial da física que tende a girar objetos. E quanto maior o rotor, maior o torque. Já aqui, na minha mão direita, eu tenho o estator do nosso cap motor de corrente ressonante, e aqui na minha mão esquerda, eu tenho o estator do nosso motor convencional. Reparem as diferenças. As características construtivas são completamente diferentes. Provavelmente esse motor, ele tem quatro polos. E cada ranhura dessa aqui que a gente está vendo, são como se fossem eletroímãs. Eles são eletroímãs e se tornam magnéticos, devido às bobinas serem energizadas e polarizadas, fazendo com que ocorra um fluxo magnético que atravessa esse cara aqui, que é o rotor induzido. Pessoal, resumidamente, esse motor que a gente está mostrando aqui, ele funciona da seguinte forma. Então, durante o período em que ele está ligado, o rotor é atraído pelo campo rotativo do estator e gera a saída. E durante o período desligado, as bobinas do estator coletam a energia derivada do rotor magnético em movimento, para ser depois reintroduzida no sistema através de um sistema chamado de EMTS, que é o sistema turbo-eletromagnético desenvolvido pela Capmotor. Então, resumindo, esse motor atua como se fosse um gerador, enquanto trabalha como motor. Então, como resultado, a gente tem um aumento ainda maior na eficiência do Capmotor, tendo em vista que essa característica pode ser utilizada tanto para aumentar a eficiência do motor, como para convergir energia produzida para cargas externas, como lâmpadas, LED, sem que para isso haja um consumo extra ou perda de saídas. Ok, pessoal, a gente concluiu aqui a instalação do wattímetro. Embora ele não seja um wattímetro True RMS, com a precisão absoluta, o que a gente vai fazer aqui é comparar o consumo de energia elétrica desse motor, que é o motor, com o motor convencional da WEG, de mesma rotação nominal. A gente vai comparar os dois e atestar ou não se essa eficiência existe ou não nessa modelagem matemática, digamos assim. Então, a gente vai ligar o motor agora, ele vai dar um pequeno tranco. Olha só, velocidade mínima dele, ele está absorvendo da rede algo em torno de 10 watts. A gente observa aqui que o nosso ventilador está na sua velocidade mínima com 10 watts, o que corresponde a aproximadamente 100 miliamperes. E quando você acelera ele no máximo, a cerca de 1.200 rotações por minuto, ele chega próximo de 40 watts, menos de 40 watts por hora. E a corrente é de 300 miliamperes em 220 volts. Estamos com 220 volts cravados nesse exato momento. Lembrando que esse motor aqui é trivolt automático. Ele funciona com uma tensão de 90, 250 volts de forma automática. Inclusive, ele funciona também com energia solar, necessitando apenas de uma pequena interface para fazer essa engenharia. Você pode adquirir juntamente a cap motor. Menos de 300 miliamperes em 219 volts. E à medida que você desacelera o motor, ele tem um potenciômetro aqui, e essa potência também cai. Então, ele varia de 10 a 37 watts por hora. Fantástico! Isso aqui praticamente é um consumo de uma lâmpada LED de 10. Aliás, eu diria que é menor, já que uma LED tem um fator de potência próximo de 0,5. E, na verdade, uma lâmpada de 10 tem um consumo de 20. Ele, enquanto está funcionando como motor, ele também está funcionando aí como gerador simultaneamente. Esse é o princípio básico, resumindo, desse motor. E agora a gente faz um próximo teste com um outro motor convencional. Ok, pessoal. Nesse momento a gente está fazendo aqui a instalação do wattímetro no outro ventilador. A gente pretende comparar. Lembrando que esse é um ventilador também de 60 centímetros de diâmetro. E é um motor WEG convencional. É um motor WEG convencional de corrente alternada. Que a gente imagina que desse tipo de ventilador tenham no Brasil aproximadamente 240 milhões de unidades. O que corresponde a um consumo de aproximadamente 530 gigawatt hora ano apenas com esses ventiladores. A gente fez um cálculo básico aqui. Se a gente substituísse todos esses motores pela tecnologia de corrente ressonante, esse valor cairia de 530 gigawatt hora ano para apenas 20 gigawatt hora ano. O restante disso poderia ser utilizado aí para suprir a demanda do Brasil, que a gente sabe já está aquém da nossa capacidade, né? Precisando, inclusive, de novos investimentos no setor. E nesse momento a gente vai ligar aqui o ventilador. O cara já começa com 100 watts. Já começa na sua rotação mínima com 100 watts. O que é três vezes maior aqui do que o nosso ventilador. 100 watts e 0,94 ampere. O que corresponde a 940 miliamperes. Lembrando que esse é um motor convencional. Ele aquece. Aquece bastante. Provavelmente a temperatura dele deve ser em torno de 20 a 30 graus acima da temperatura ambiente. O que faz com que o ar dele seja aquecido. Naturalmente ele puxa já um ar aquecido. Sem falar no efeito joule, né? Esse efeito joule consome energia elétrica. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. O assunto realmente é muito interessante. Tem a ver com o meio ambiente. Tem a ver com economia de energia. E é uma grande novidade aí para muita gente. Queria dizer, inclusive, que se você ainda tiver alguma dúvida sobre o assunto. Imagino que você deve estar curioso para saber aí onde vende, quanto custa. Eu vou deixar todas essas informações na descrição do vídeo. Inclusive, eu queria dizer que esse produto, ele foi adquirido, né? Isso aqui eu comprei. Comprei, assim como qualquer cidadão participante preocupado com o meio ambiente. Eu comprei esse produto e não é um brinde. Queria dizer, inclusive, que esse produto, ele é patenteado em vários países. É um produto genuinamente brasileiro e foi desenvolvido aí em 2008 pelo engenheiro eletricista César Soio e pelo cientistas Alexandre e Roberto Frascari. Parabéns aí o pessoal da Cap Motors, tá? E a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Eletricidade. Tchau, pessoal!